Com a chegada do dia de finados, muita gente que já se foi é lembrada por amigos e parentes. O luto, um sentimento inerente a quem perde alguém que ama, é uma condição normal que tem estratégias para ser superado. Aprender a lidar com o luto é um desafio para quem já perdeu algum ente querido. Difícil encontrar alguém que não tenha perdido um familiar ou amigo. O luto é uma resposta normal, adaptativa aos poucos, do processo de perda que a gente vivencia. Pode ser uma perda de uma condição financeira, pode ser uma perda de um estado de saúde, mas em especial, na sua gravidade maior, a perda de um ente querido. Então a gente identifica esse processo de luto como processo de adaptação e de reorganização posterior a perder uma pessoa que faz muito sentido e que tem a ver com as nossas relações ou não. O luto, ele às vezes é condicionado com o tempo, mas na realidade o protagonista do luto é a pessoa que a gente perdeu. Porque quanto maior o vínculo que se estabelece, mais difícil vai ser reorganizar e voltar a uma vida natural e normal posterior a essa perda. O William perdeu a esposa há seis anos em um acidente nesse viaduto próximo ao bairro Conjunto Sir, em Governador Valadares. Ele foi casado dois anos com Letícia, que se foi, mas deixou muita saudade. Perdi minha esposa num acidente em 2018, um trágico acidente, onde eu fui obrigado a viver um luto sem muita prévia, sem um aviso prévio. E eu vivi durante muito tempo, durante três anos, sentindo muita dor. Só que não era dor carnal, era dor de sentimento, que é aquela dor que não tem um remédio farmacêutico para curar. Com a perda de Letícia, o William acabou desenvolvendo sérios problemas e viveu por três anos, entre altos e baixos. Buscou ajuda profissional para conseguir chegar à aceitação. Eu tive muitos problemas, eu entrei em depressão profunda, eu tive a crise de repetição, eu tive outros problemas psicológicos, que eu me tratei com psiquiatra, com psicólogo, que às vezes a gente tem também que entender que a gente precisa de uma ajuda, porque senão a gente vai vivendo a dor a vida toda e tem uma hora que a gente precisa ser curado, a gente precisa falar assim, opa, calma aí, essa dor precisa se transformar em saudade. É isso que eu fiz, eu peguei a dor e transformei a dor em saudade. Hoje, seis anos depois da perda, ele considera ter conseguido tratar a dor, que agora se manifesta com saudade das boas lembranças. O que me fez entender que era um processo que foi Deus, na verdade foi a minha vida com Deus, a minha integridade cristã. Eu me baseei no que Jesus passou, né? Então eu entendi que todo mundo tem o seu tempo aqui, né? E quando chegar a hora, todo mundo vai partir. E entender também que a vida continua, né? Eu precisava de entender que a Letícia, ela fez parte da minha história. A história dela teve um ponto final, mas a minha não, a minha continuou. Então eu precisava de seguir, de continuar escrevendo a minha história. E hoje, né, a minha história está sendo continuada, né? Eu casei de novo, depois de seis anos eu casei de novo, vou ser pai. Então assim, se eu não tivesse entendido que tudo tem um propósito de Deus, eu não estaria vivendo aquilo que Ele tinha me proporcionado e que está me proporcionando hoje. Para essa psicóloga, o luto faz parte da relação do amor com a pessoa que se perdeu. E alguns recursos podem ajudar a aceitar o momento, como se o luto fosse um preço que se paga pelo amor. A gente não está preparado para isso, de fato a gente tem que entender que vai existir uma vida anterior à perda e uma vida posterior. Então assim, se adaptar a esse processo vai exigir muito tempo, mas a aceitação é essa retomada, é essa ressignificação, é esse reconstruir novos laços, né? Assim, é reavaliar também as nossas crenças, né? Assim, os nossos projetos de vida, a morte também traz muita reflexão, né? Ela é necessariamente a concretização de um amor que você teve, né? Assim, a gente fala que o luto é o preço do amor vivido e eu, dentro da clínica, dentro do meu consultório, nunca atendi alguém que se arrependeu de ter uma relação de amor com alguém que se foi, né? Especialistas destacam que o luto é uma condição pessoal, que pode apresentar alguns estágios. Conhecê-los pode ajudar a lidar melhor com a situação. Não são estágios fáceis, né? Assim, de enfrentar. A gente tem primeiro uma negação, a gente funciona no automático, a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu, né? A negação é uma resposta reativa, de defesa, porque uma perda, às vezes, vem como um efeito dominó com outras perdas, né? Às vezes, você perdeu um ente querido, mas você perdeu aquele provedor da sua casa, você perdeu aquela pessoa que era o organizador dentro de uma dinâmica familiar. Existe outro estágio também, que é a raiva. A gente tem raiva da equipe de saúde, né? Assim, que cuidou daquele paciente. A gente tem dificuldade de entender, existem pessoas que experimentam, né? Assim, a raiva de Deus, né? Assim, por ter pedido inicialmente. Então, assim, é absolutamente normal, né? Assim, não é fácil perder e perder alguém que você nunca mais vai ter contato. Um outro estágio é o da barganha, a gente começa a estabelecer trocas, né? Assim, e interpretar uma realidade como se aquele sujeito ainda pudesse estar ali, como se eu tivesse, né? Assim, a condição de trazer aquela pessoa de volta. O estágio da depressão, né? Assim, é o estágio um pouco mais delicado, onde existe a experimentação de alguns sintomas, né? Assim, específicos de transtorno de humor. Então, essa tristeza recorrente. Vem uma apatia, às vezes, né? Assim, uma dificuldade de retomar, né? Assim, o contexto de vida natural. Às vezes, vem uma apetência alimentar, distúrbio de sono. Então, assim, se a gente perceber que esse quadro, ele evolui para uma intensidade maior, para uma frequência maior desses sintomas, se vai trazendo uma desfuncionalidade nas suas atividades normais de vida diária, então, merece um olhar diferente, aí é um sinal de alerta. Obrigado.